E eu já tô aqui com a minha amiga maravilhosa, detetive Masquinha, pra gente reagir em tudo que aconteceu nos bastidores. Não canta de me surpreender com esses bastidores. Vamos pra mais uma, amiga? Ai, Masquinha, esse momento aqui, ó, é que o público não sabe, né? Mas acho que um dos melhores momentos também é tudo que rola, assim, nos bastidores. A gente tava vendo a apresentação da Ivete, né? Que ela tava cantando Singing in the Rain. E a Adira tava me contando que, pra além dela ser uma atriz, ela também gosta de cantar, né? Ela tem um hobby, assim, de cantar. E a gente tava admirando a Ivete. Masquinha, você tá se sentindo o quê? Concorrendo aqui no nosso Oscar do The Masked Singer Brasil, né? No nosso tapete dourado. Passou por lá a preguiça, o bode, a própria Adira Paz passou. E eu não te vi, né? Te perdi lá nesse momento aqui. Paravilhosa, maravilhosa. Tem sido momentos tão legais. A nossa amizade também, né? Foi se fortificando. É que vocês não conseguem ver tudo que acontece nos bastidores. É sempre bom estar aqui com vocês, viu?